Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Geni Descomplica. Hoje a gente vai falar de tempo de uso de pílula. Existe um tempo limite? A gente tem que interromper o uso da pílula em algum momento? Por que a gente para de usar pílula? Tem algum risco real usar pílula por muito tempo? Vamos descomplicar que não tem nada de complicado nisso. Bom, gente, pílula é um dos métodos mais utilizados pelas mulheres em idade reprodutiva. A estimativa é de que cerca de 25% das mulheres prefiram usar as pílulas a outros métodos. E é por isso que a gente está aqui falando de novo desse método tão, tão utilizado. Além dele ser utilizado em diversas fases da vida reprodutiva, o que a gente vê é que muitas mulheres continuam usando por muito tempo, a longo prazo, né? Mas existe uma data limite, existe uma idade que você fala, não, para, agora não pode mais usar pílula. Isso que a gente vai abordar hoje. O que a gente sabe sobre as pílulas? Hoje eu vou falar de um tipo de pílula específica, que são as pílulas de etnil estradiol, que é um hormônio sintético, que é similar ao estrogênio, com progestagênio, que pode ser adrospirenono, gestodeno, enfim, várias combinações, as mais utilizadas aí, as que mais tem na farmácia. Existem diversos outros tipos de pílulas, se você não sabe sobre isso, tem um vídeo no meu canal falando sobre as pílulas, vai lá assistir. Mas hoje a gente vai falar dessas pílulas, de etnil estradiol, combinadas com uma progesterona. A gente sabe que essas pílulas, elas atuam através do bloqueio da ovulação. E é por isso que elas dão um benefício contraceptivo. A mulher não ovula e por isso ela não engravida. A gente sabe que a longo prazo, esse efeito, ele se mantém. Ele vai bloquear a ovulação, ele não para de bloquear a ovulação. Mas a longo prazo, essas pílulas, elas têm três efeitos adversos principais que fazem com que a gente repense o seu uso quando a mulher vai envelhecendo. O primeiro deles é o efeito que a pílula tem na pressão arterial. A gente sabe que as pílulas de etnil estradiol aumentam a pressão arterial. Então, para mulheres que já são hipertensas, principalmente as hipertensas descontroladas, a pílula pode piorar essa hipertensão. Mulheres saudáveis não vão sentir nada com essa alteração. Mulheres saudáveis vão continuar sendo saudáveis, não vão se tornar hipertensas pelo uso da pílula. Mas para quem já é hipertensa ou que já tem uma tendência ao aumento da pressão, a pílula pode piorar. Outra coisa que a pílula tem de efeito adverso, de efeito indesejado, é um mecanismo que ela favorece a resistência insulínica, que é o que as pessoas chamam comumente de pré-diabetes. A resistência insulínica, como o próprio nome diz, o corpo se torna resistente à ação da insulina, que é o hormônio responsável por tirar a glicose do sangue e mandar para as células. Sem ela funcionando direito, com essa falha no funcionamento, essa resistência à ação da insulina, a glicemia aumenta e aí pode dar pré-diabetes e diabetes. Isso também é mais comum em mulheres que já são diabéticas ou que têm uma pré-disposição a ter diabetes. E aí a pílula vai piorar esse cenário. E além disso, que é o mais polêmico, a gente ainda vai falar bastante sobre isso, mas a gente sabe que as pílulas com etinil estradiol também aumentam o risco de trombose e de eventos pró-trombóticos, como a embolia pulmonar e outras complicações, porque o sangue fica mais fácil ali de formar tromboses. Claro que mulheres saudáveis, que não têm nenhum evento cardiovascular, nenhum risco, esse risco existe, mas ele é pequeno. Mas conforme a gente vai envelhecendo, a própria idade é um fator de risco para a gente ter hipertensão, pré-diabetes, resistência insulínica, diabetes e trombose. E aí acaba que conforme a gente vai envelhecendo, principalmente depois dos 35 anos, os riscos vão se somando. E é por isso que a pílula de etinil estradiol não é recomendada usar para sempre, até os 50, 60 anos de idade. Porque na maior parte das vezes, depois dos 35 anos, as mulheres desenvolvem alguma doença, ou hipertensão, ou diabetes, que são as mais frequentes, ou outras situações que acabam agregando risco. A idade por si só não é uma contraindicação ao uso da pílula com etinil estradiol, isso tem que ficar bem claro. Mas a idade, associada a outros fatores que aumentam o risco cardiovascular, fazem com que a gente repense o uso da pílula. Então, por exemplo, uma mulher de 50 anos, que está próxima da menopausa, você está usando pílula para essa mulher, e às vezes ela tem fatores de risco cardiovascular, a pílula acaba sendo um fator que agrega mais risco. E é por isso que a gente repensa. Mulheres saudáveis, 100% saudáveis, que não tem nenhum fator de risco, o que a gente sabe que é muito raro, né? Aí é um cenário um pouco diferente, que a gente pode considerar deixar mais tempo. Então é isso. Existe um prazo para você parar de usar pílula? Não. Mas não é para usar o resto da vida, porque provavelmente você vai estar agregando risco cardiovascular. Eu espero que eu tenha descomplicado isso, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você gostou desse vídeo, manda para as suas amigas, manda para as suas parentes, curte, compartilha, comenta, e eu estou à disposição. Logo menos a gente volta para descomplicar outro assunto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho